Gente, vamos almoçar? Olha que delícia meu almoço de hoje, ó. Arroz soltinho, vasconcelo. Olha que maravilha de arroz, gente. Batata ao burro, que eu adoro. Eu vou colocar duas. E aqui eu tenho chiclete de camarão. Aí eu vou ter que pôr no prato aí, porque tá... Eu vou derrubar, gente. Já tô vendo que aqui o negócio, eu vou derrubar pra colocar. Olha que delícia! Vou colocar mais um pouquinho. E vou colocar um camarão pra decorar. Olha que delícia! Tem salada, mas eu não vou querer.